Precisa dessa vitória para, dependendo do tamanho da vitória, poder assumir hoje a liderança da Comebol Libertadores. É um jogo fora de casa, jogo muito difícil, muito complicado. Só que é um jogo que o Palmeiras sabe jogar, né? O Palmeiras completinho, focado no jogo, eu acredito na vitória. Não pode dar sorte no azar também, né? A defesa do Palmeiras está um pouco meio estranha nos últimos jogos. Mas mesmo assim, cara, é muito difícil você olhar para o Palmeiras e falar que perde esse jogo aí. Pelo nível de concentração que eu acredito que os jogadores técnicos vão estar. Porque o jogo que perdeu para o Bolívar, é normal perder para o Bolívar até com o time titular ali, né? Não vou falar que não é normal, porque é, cara. A altitude é um negócio muito louco. O Brasil não consegue ganhar da Bolívia todas as vezes que vai jogar lá em cima. Se eu não me engano, ganhou bem pouquinho mesmo. Eu lembro de uma vitória aí esses tempos. E eu vi o comentário a falar que o Brasil não tinha vencido a Bolívia lá. Mas um empate seria uma boa, né? Palmeiras tivesse titular. Mas esse jogo de hoje, acredito sim na vitória do Verdão. Deixa aí sua opinião. O que vocês acham que vai acontecer? Corinthians eliminado. E um adversário brutal do Palmeiras esse ano. Cara, é o Fluminense. Se não existisse o Fluminense, eu poderia dizer que as duas Copas eram do Palmeiras, né? As duas Copas acreditariam. Mas com o Fluminense aí, não sei não. Esses dois times aí, vai dar o que falar, né? Pode ser que os dois peguem um em cada chave e cheguem a uma final, né? Mas um vencer as duas finais é o que eu acho meio difícil. Pode ser que se os dois chegarem, um vencer um, outro vencer outra. É só os dois, mano. Porque o Flamengo, a mídia dá muito ibope pro Flamengo. A mídia fala que o Flamengo tem ali. O Flamengo não tem bosta nenhuma. O Flamengo é um time comum, né? A mídia fala que não tem bosta de melhor elenco, não. É um time comum, abaixo do Palmeiras, né? O Palmeiras não está esse ano. O Palmeiras não está abaixo do Flamengo em nível de elenco. É a mídia que fica falando essas abobrinhas aí. Mas pra mim é o melhor elenco do Brasil hoje, do continente, é o Palmeiras. E o melhor time é o do Fluminense, o melhor 11, né? Por isso que eu acho que o Fluminense vai se dedicar às Copas, sobrando aí o Campeonato Brasileiro pro Verdão. Então, eu acho que o Fluminense vai se dedicar às Copas. O que é isso?